Mãe neurose, vê se pode me mandar embora de casa Quer saber, tô no mundão, agora eu vou pra cachorrada Cada dia que passa é uma mulher na minha casa Vou deixar ele esperando agora, né DJ Tadeu? Se tu pensar em voltar, não entre em desespero Prazer, sou W1, tô bonde do solteiro Prazer, DJ Tadeu, tô bonde do solteiro Prazer, sou W1, tô bonde do solteiro Prazer, DJ Tadeu, tô bonde do solteiro Prazer, sou W1, tô bonde do solteiro Nika kabunda Rasta Cabuda Rasta Cabuda Rasta Cabuda Mãe neurose, vê se pode, me mandou embora de casa Quer saber, tô no mundão, agora eu vou pra cachorrada Cada dia que passa é uma mulher na minha casa Vou deixar ele esperando agora, né DJ Tadeu Se tu pensar em voltar, não entre em desespero Prazer sou W1, tô bonde do solteiro Prazer DJ Tadeu, tô bonde do solteiro Prazer sou W1, tô bonde do solteiro Prazer DJ Tadeu, tô bonde do solteiro Prazer sou W1, tô bonde do solteiro Rasta Cabuda Rasta Cabuda Rasta Cabuda Rasta Cabuda Rasta Cabuda Rasta Cabuda Rasta Cabuda